Música E aí galera do programa Planeta Kids? Oi gente! Eu sou Victor Heschis E eu sou a Sophie Tenório E esse é o nosso primeiro programa, estamos estreando com sucesso Verdade E Sophie, se apresenta pra galera Claro, eu sou a Sophie Tenório Eu sou modelo, atriz e cantora Eu participei de um grupo musical chamado Colors Teens Ano passado eu fiz a peça Encanto, um musical Onde eu fui a Mirabel Também já fiz várias outras peças Também já fiz a escolinhazinha do professor Raimundo E várias outras coisas bem legais Agora conta um pouquinho de você também Poxa, eu sou Victor Heschis Tenho 14 anos Eu sou cantor, sou apresentador Tem um programa de rádio chamado Retro Kids Lá na Rádio Pérola da Serra Eu tive programa também na Rede TV E eu sempre apresento os programas Vou nos eventos, faço cobertura E é muito divertido E nesse programa aqui de hoje E do que se vão rolar A gente vai mostrar os jovens talentos Isso mesmo, com músicas autorais E conta um pouquinho Sobre esse programa Ah, esse programa a gente pegou vários artistas teens e crianças Que tem músicas autorais Pra mostrar um pouquinho do talento deles aqui pra gente Exatamente Então se você quiser participar desse programa Aparecer aqui Você pode seguir Tanto o Programa Planeta Kids Ou a Pieta Produções Tá bom? Manda lá seu vídeo Pra você poder aparecer Aqui nesse programa Tá bom? E hoje A gente tem um menino Ele canta demais Eu já conheço há um bom tempo Ele A gente já se apresentou junto Em grandes festivais Ele vai cantar pra vocês Hoje Então A gente vai chamar Luíde Ferrari E aí galera Beleza? E aí Luíde Como que você tá? Tô bem Tu? Tô bem também Ó gente Ele é muito conhecido Tem música autoral Que vai cantar aqui pra vocês Hoje Antes da gente começar Mano Como que é fazer uma música autoral? Conta um pouquinho pra gente É muito legal Porque tipo Nunca tem alguma coisa parecida E se tiver você se inspira Mas sai algo só seu Verdade? Vamos ouvir um pouquinho da música dela? Conta um pouquinho pra gente Beleza sim Bora Solta o som DJ Aqui é o Luíde Ferrari Tô bem Tô bem Chegou a patricinha da cidade Grande Veio passar férias no interior Estava com vontade de dançar o funk Aí apresentei o piseiro Chegou a patricinha da cidade Grande Veio passar férias no interior Estava com vontade de dançar o funk Aí apresentei o piseiro E pra mim a surpresa Estou o que aconteceu Quando eu ouvi o som A mulher enlouqueceu Oh, 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 oh Meu piseiro é a novinha Se apaixonou Oh, 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 oh Respeita essa pegada Que vem do interior Oh, 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 oh Meu piseiro é a novinha Se apaixonou Oh, 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 oh Respeita essa pegada Que vem do interior Chega mais, falecido Bora no piseiro! Chegou a patricinha da cidade grande Vem, faça férias no interior Estava com vontade de dançar o funk Aí apresentei o piseiro Chegou a patricinha da cidade grande Vem, faça férias no interior Estava com vontade de dançar o funk Aí apresentei o piseiro E pra minha surpresa sabe o que aconteceu Quando ela ouviu o som a mulher enlouqueceu Pelo piseiro a novinha se apaixonou Respeita essa pegada que vem do interior Pelo piseiro a novinha se apaixonou Respeita essa pegada que vem do interior Pelo piseiro a novinha se apaixonou Respeita essa pegada que vem do interior Pelo piseiro a novinha se apaixonou Pelo piseiro a novinha se apaixonou Despeita essa pegada que vem do interior Pelo piseiro a novinha se apaixonou Graças às suas músicas que você fez os shows Tudo você participou ao Gil Cantou com Gustavo Lima Meu, como é que é isso? Foi pro Canta Comigo Conta um pouquinho pra gente Primeiramente, Gustavo Lima Cantou com Gustavo Lima, mano O cara é grande pra caramba Como que foi isso? Que eu tava junto com ele num palco Dividi com a multidão Como fez? Foi muito legal A primeira vez que eu fui Eu tinha seis anos de idade Nossa E eu só... Ficaram na minha casa Eu ficava cantando a música deles Na minha, no meu quarto Às vezes eu cantava na sala Aí a minha mãe vendo isso O que ela fez? Ela foi fazer uma surpresa pra mim Mais que seis anos Já era aquela criança que quer aprender a ler E eu aprendi E aí a minha mãe achando que eu não sabia ler Me levou lá Tava mostrando ali bem grande A atração principal Gustavo Lima Aí eu Mãe, você tá me levando pro show do Gustavo Lima? Aí eu estraguei minha própria surpresa Nossa Isso que é uma surpresa Mãe mesmo Caramba, no show do Gustavo Lima Subiu no palco junto com ele Cantou Deu aquele nervosinho, não? Óbvio que deu, né? Porque eu sou muito fã dele Cantei com vários Mas ele é meu favorito E tipo A primeira vez eu nem sabia cantar direito Só cantava por diversãozinha mesmo Que da hora Caraca Você contou quantas vezes com ele? Duas vezes E deu nervosinho nas duas? Na segunda eu fiquei um pouco mais calmo É, né? Porque a primeira vez Que você faz alguma coisa Muito difícil Muito conquistador pra você Você obviamente vai ficar nervoso Mas se você for fazer mais uma vez Você pelo menos Já vai ter uma noção E vai ficar um pouco mais calmo É isso aí, Luíde Ó, já participou de vários programas Que vocês podem ver aí Raul Gil Já participou de vários Mas agora você vai sentar aqui E vai esperar Porque daqui a pouco Você vai voltar Pra gente bater aquele papo Tá bom? Isso mesmo Valeu, Luíde Parabéns pro seu trabalho Que incrível, hein? Parabéns, hein? Nossa, você arrasou Isso aí, galera O Luíde cantou demais Cantou muito bem Demais mesmo E agora nós temos Uma convidada especial, hein, Sophie? Então vamos chamar ela? Vamos chamar Rafa Salles Tudo bom? Como que você tá? Você tá muito linda É tudo nisso? Você já é da moda? Já tá acostumada? Ah, que estilo top, hein? Muito Muito obrigada E aí, ó, dessa idade Quantos anos você tem? Oito Oito anos Já tem duas músicas autorais E vai cantar uma pra vocês Então, ó Você aí de casa Afasta o sofá Levanta Vamos dançar Vamos curtir E se prepara Porque ela também é TikToker Então ela vai arrasar É isso mesmo Então Solta o som, DJ! DJ Que a gente pula nos quadrinhos numerados E quando chega no céu fica aliviado Por ter chegado E voltando a gente joga uma pedrinha chique Você já sabe qual é a amareli E voltando a gente joga uma pedrinha chique Você já sabe qual é a amareli E voltando a gente joga uma pedrinha chique Você já sabe qual é a amareli Caraca, que música linda! Eu amo jogar amarelinha. Não, cantou demais. Meu, quem quiser acompanhar ela também tem um clipe, tá bom? Incrível. Meu, sabe dançar, sabe fazer tudo o que falta pra ela. Então, perfeita, é linda desse jeito. Isso mesmo. E parabéns, galera. Sigam ela nas redes sociais, tá bom? Não perca tempo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Agora você pode sentar que daqui a pouco você vai voltar. E agora nós iremos chamar um cantor, né, que já cantou aqui pra gente, que é o Luiz Ferrari. Que tá sentadinho pra gente. Exatamente, que é o Luiz Ferrari novamente aqui pra vocês. Vai contar um pouquinho dele. Vem aqui, Luiz. Vem aqui, vem. Vem aqui no meio. Aqui no meio. Nossa estrela. E aí, ó, participou do Raul Gil. Tá aqui. Canta comigo. É isso aí. A gente vai acompanhar um pouquinho. Mas antes, cara, participou lá do programa do Raul Gil. A gente vai acompanhar. Mas como que foi estar lá no programa do Raul Gil? Aquela tensão? Como que foi? É... Eu... Quando eu comecei minha carreira, um dos programas que eu mais queria ir era do Raul Gil, porque eu era muito fã. E aí, eu fiquei fazendo vários vídeos. Eu fiquei entendendo muito, muito, muito mesmo. Até que aí, minha mãe, a gente decidiu mandar um vídeo pra lá, perguntando se eu podia participar do programa. E o que aconteceu? Eu participei, fui lá, cantei e ainda fui outra vez. Nossa! Aí sim. Quem, né, faz bom, volta. Volta sempre. Então, parabéns. Agora, a gente vai ver. Vamos ver. Roda o VT aí. Chama a tua Maranina aí. Maranina! Júlia. Júlia? Eu queria assistir muito com o que foi. Toma um abraço na Emelie, então. Olha! Um abraço na Júlia. Um abraço em mim. Morreu. Júlia, a cara está agressando. Não era só o que saiu. O que não? O que não? Você vai cantar o quê? A distância está maltratando. O MCG vive. Aí sim, hein, Luíde. Arrasou. O cantor é demais, hein? Bailarino com os jurados na frente ali. Tem seu melhor parabéns, hein, Luíde? O jurado foi a única coisa que eu não esperava. Hã? O jurado era a única coisa que eu não esperava. Nossa! Nossa, já é um famosinho, né? Cantou com um monte de gente famosa e ainda um milhão de visualizações. Famosinho ainda você. Ó! Aí sim, hein? Aplausos, a Júlia. Parabéns. É isso aí. É isso aí, galera. E hoje nós vamos estrear um quadro novo. É o quadro do desafio. E aí, como que isso aí funciona? Então, todo programa tem um desafio que a criança tem que fazer com o pai. Seja cantar, dançar, fazer alguma coisa. E hoje a gente vai receber o Ícaro que vai cantar com o pai dele. Eita, nós estamos com vocês. Ícaro! É isso aí, Ícaro. E aí, mano, como que você tá? Tô muito bem, tô feliz. Tá feliz? É, ó, pelo que eu vi aí, o desafio é pela primeira vez, né, na TV. Como que você tá? Tá ansioso, tá nervoso? Como que tá aí? Tô muito nervoso e ansioso. Tomara que eu seja bem-vindo. Qual que é a música que você escolheu? Pra cantar com o seu pai? É Pais e Filhos. Ó! E seu pai participa de alguma coisa, né? Conta pra gente. Ah, ele é vocalista da banda Monte Castelo, tributo da Legião Urbana. Nossa! Ó! São só os clássicos do Brasil, hein? Vamos chamar ele? Vamos! Então, pode vir! Com vocês, Dário! Aí sim, hein? Ó, agora sim, pai e filho nesse desafio. E aí, conta pra nós como que surgiu esse amor pela música, a Legião Urbana, como que começou? Ah, desde criança, assim como ele, eu tinha muito contato com a Legião Urbana e depois a gente cresce, vai se apaixonando mais, virou uma profissão e aqui estou. Ele, como vocês podem ver, tem outra paixão também, né? Que tá na camisetinha dele. Mas ele, como instrumentista, que já se desenvolveu, mas jovem, também gosta de Legião comigo. Ó! Aí sim, é, tá aqui Beatles, como que surgiu esse amor pelo Beatles também? Junto com seu pai aí, ouvindo? Ah, desde bebê, assim, eu sempre gostava. Meu pai fez eu amar isso aqui, né? Essa banda e eu sempre assistia os filmes, ouvia muitas músicas e sempre fui muito apaixonada. E você toca algum instrumento? Sim, eu toco contrabaixo, violão, uma guitarra e só. Caramba! Só! Só! Só, não sei tocar nenhum violão. Caramba, hein? Muito legal. O amor, né? De música boa aqui do Brasil, né? Passou pelo filho. Vocês vão se apresentar hoje. Vão cantar? É isso aí, esse é o desafio, né? Ele tocar comigo. Vamos ao desafio? Então, vamos lá? Vamos ao desafio. Os instrumentos estão tudo aqui. Outra baixa aí, o violão. Vocês vão acompanhar, galera. Inclusive, quem quiser acompanhar o trabalho deles, pode seguir lá nas redes sociais, que já já a gente vai passar. Já já eles vão falar pra gente nas redes sociais e a gente segue direitinho. É isso aí, galera. Então, ó, com vocês, o foco é todo de vocês, tá bom? Então, ó, afasta o sofá aí, o tapete, tá bom? Vamos levantar, vamos dançar, vamos curtir esse clássico brasileiro, tá bom? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou a janela no quinto andar, nada é fácil de entender É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Sou luta depois as três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Estamos de volta e agora a gente já tá posicionado com as pessoas que vão participar da gincana com a gente Exatamente Nosso produtor meteu a gente de manhã rascada, hein? Estão lascados demais Verdade, hein? Então vamos conhecer um pouquinho de cada pessoa que veio participar aqui com a gente Oi, meu nome é Clara, tenho 10 anos E eu sou atriz e modelo Eu já fiz uma passarela E também eu já fiz uma apresentação de teatro E um programa quando eu era pequena, quando eu tinha 5 anos na RedeTV Que é da Turma da Pacaraca Eu fiz a apresentação de teatro na Prieta Produções também E enfim, é isso Eu gosto muito de atuar e de brincar E é isso Arrasou Vamos pra próxima Eu sou a Maria Luzia, tenho 12 anos Sou modelo e atriz Já desfilei várias vezes Já fiz várias peças de teatro E eu gosto bastante de atuar, desfilar, fotografar E é o que eu amo Essa é das minhas, viu? Agora vamos conhecer o time dos meninos É isso aí Eu vou apresentar aqui Estamos aqui agora com o Ícaro Que meu amigo já se apresentou Na verdade vocês já conhecem ele, né? Que vai participar dessa gincana aí E aí, ó Qual que é a expectativa dessa gincana? A gente vai ganhar ou não? Eu acho que sim Estou bem, né? Espero que sim Espero que sim Estamos aqui agora com o Luíde E aí, Luíde? A gente ganha dessa vez? Com certeza Então é isso Então a gente vai ganhar Acompanha agora A gente vai começar esse desafio Ai, minha sorte Deus, por favor Então bora lá? Aí, ó Aí já começou já O Paulinho Meu Deus do céu Preparados? Preparados Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Rio de Janeiro Eu vi Certo Quantas cores tem o arco-íris? Certo Eu vou ter o arco-íris 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 Quantas letras tem o alfabeto? C C C C C C O que nasce grande E morre pequeno? Largo Acertou É Fica aí, Luiz É Qual é o céu Que não tem estrelas? O céu Errou Errou também Errou Errou Acertou, Clarinha Vitória das meninas Que espada É impossível, cara Não, eu quero mais um round disso aí Falou que ia ganhar A gente avisou que as meninas iam ganhar, né? É, infelizmente Não foi nossa vez, né? Ah, mas tá bom Ó, pra compensar Luiz Canta pra gente Um pouquinho Pode deixar Então, ó O pó que é todo seu, tá bom? Com vocês Luiz Ferrari Quando eu te chamo Pra dar um rolê Tu me esnova Me ignora Finge o que não vê Meu Deus Eu levo tanto fora Ela é tão linda Princesinha Mora aqui pertinho Do meu apê Sigo cantando Por esse mundão Subo no palco Faço graça Chamo sua atenção E de você Não desisto, ó Bebê Um dia Você cai no meu Proceder Porque Eu sei bem Que você se amar Nesse meu jeito Caiçara Eu sou cowboy Mas toda praia Surfe Tem um chapéu De palha Me deixa ser O seu menino Quero te dar Tanto carinho Dança de osso Coladinho, ó Bebê Curtir a praia Um dia Eu e você Porque Só você Me faz tão bem Sigo cantando Por esse mundão Subo no palco Faço graça Chamo sua atenção E de você Não desisto, ó Bebê Um dia Você cai no meu Proceder Porque Eu sei bem Que você se amar Nesse meu jeito Caiçara Eu sou cowboy Mas toda praia Surfe Tem um chapéu De palha Me deixa ser O seu menino Quero te dar Tanto carinho Dança de osso Coladinho, ó Bebê Curtir a praia Um dia Eu e você Eu sei bem Que você se amar Nesse meu jeito Caiçara Eu sou cowboy Mas toda praia Oh, bebê Oh, bebê Eu sei bem Que você se amar Nesse meu jeito Caiçara Eu sou cowboy Mas toda praia Surfe Tem um chapéu De palha Me deixa ser O seu menino Quero te dar Tanto carinho Dança de osso Coladinho, ó Bebê Curtir a praia Um dia Eu e você Porque Só você Me faz tão Bem Obrigada E agora Eu acho que vocês Quase pagaram Que vocês perderam Eu acho Que já tá pago Eu acho que a gente Já tá com essa vitória Aqui com o Luíde O que vocês acham? Eu acho que não Ah Assim aqui, tá vendo? A votação deu certo Aqui, hein? E agora A gente já vai ter Que encerrar o programa Infelizmente, né? Infelizmente A gente vai encerrar Mas semana que vem A gente estarei de volta Aqui, tá bom? No mesmo horário E eu também Quero agradecer A todo mundo Que participou Desse programa A produção Aos participantes Que foi um programa Incrível, né? Nessa estreia Então Foi, foi muito Hoje foi o primeiro dia Foi um super desafio E a gente vai ter mais Pela frente Exatamente Se você quiser participar Desse programa, tá bom? Você pode se inscrever, tá bom? Arroba Pietra Produções E E você também pode se inscrever No programa Planeta Kids Exatamente Manda lá no direct Seu vídeo Cantando Música Autoral Tá bom? Manda lá o seu texto E venha participar Do programa Semana que vem Tá bom? Tem um menino Talentosíssimo Ele vai aparecer aqui Talentosíssimo Não fui eu que compus Foi o grupo Madeirada Kids Não Ah, esqueci Dicção A gente vai chamar aqui O Então Meu Ah, a gente Peraí A gente Encerra agora A gente Encerra A gente Encerra Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri